Olá fervorosos torcedores do Cruzeiro! É com grande prazer que damos as boas-vindas a todos vocês no canal, o seu destino para ficar atualizado com todas as novidades envolvendo o nosso amado Cabuloso. Antes de prosseguirmos, não se esqueçam de demonstrar seu apoio dando um like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho de notificações. O que temos para compartilhar hoje é realmente emocionante e vai deixar todos vocês surpresos. Vindo diretamente do Atlético Paranaense, temos uma notícia que está mexendo com o coração dos torcedores do Cruzeiro e enlouquecendo os fanáticos. Estamos falando de um nome de peso, ninguém menos que Vidal, o talentoso jogador chileno que já deixou sua marca no futebol brasileiro. Ele foi contratado pelo Atlético e tem contrato válido até o final de 2023, mas aqui está o detalhe que vai abalar o cenário. Tudo indica que Vidal está prestes a vestir a camisa celeste. Lembram-se de sua passagem polêmica pelo Flamengo? Pois é, desde sua chegada ao Atlético Paranaense, Vidal tem mostrado um desempenho fenomenal em campo. Não podemos esquecer de suas declarações controversas, mesmo quando estava no Flamengo, quando ele deixou claro que estava aberto a jogar por outros clubes. Agora, ele fez uma declaração que está tocando nossos corações, ele sonha em jogar no Cruzeiro. Essa notícia fez os corações dos torcedores celestes pulsarem ainda mais forte, e as negociações já estão acontecendo nos bastidores. O único detalhe em aberto é o salário de Vidal, que precisa ser ajustado, já que ele estava pedindo cerca de um milhão por mês. No entanto, acreditamos que um acordo possa ser alcançado em breve. As especulações não param por aí, pois havia rumores de que Vidal poderia até mesmo se juntar a Messi, mas ele próprio descartou essa possibilidade devido a algumas regras nos Estados Unidos. Isso nos faz acreditar que ele está mais próximo do que nunca de se unir ao Cruzeiro. O contrato de Vidal com o Atlético Paranaense está prestes a expirar, e até agora não houve discussão sobre renovação, o que aumenta nossas esperanças de vê-lo vestindo o azul estrelado. Portanto, meus amigos, fiquem ligados, pois as conversas entre o Cruzeiro e Vidal estão se aquecendo nos bastidores. Agora, compartilhem suas opiniões nos comentários. Será que essa contratação mudará completamente o destino de nosso time? Aguardamos ansiosamente suas expectativas. Até o próximo vídeo, com mais notícias empolgantes sobre o Cruzeiro. E não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe. A Nação Celeste está em festa!